Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui tratar da minha pele com a esteticista Tatiana e já me veio muitas boas recomendações dela. Pra quem acredita aqui no vídeo, eu vou deixar o endereço, o telefone, tudo certinho no bloco de informações aqui do vídeo. Então, vamos lá. Vou fazer uma limpeza de pele hoje, pra gente preparar minha pele pro mês que vem pra fazer um microagulhamento que vai tirar, finalmente, essas cicatrizes. E aí, no decorrer do vídeo, ela vai explicando um pouquinho, talvez não vai aparecer as suas mãozinhas, mas a cada técnica, ela vai falar um pouquinho pra que é que serve o limpeza e tudo mais. Então, veja o vídeo. Você tá limpando a suididade da pele. Eu nunca vi essa roupa, é muito, muito legal. É mais um trigo, tá? Tem que fazer o gel de novo. A gente começa pelo peeling de diamante e depois a limpeza. É isso? É. Na verdade, eu higienizei a sua pele, passei em uma loção. Agora, no lugar da esfoliação, eu vou fazer o peeling de diamante pra remover toda a célula morta e depois a gente vai fazer a extração. Ah, tá. E esse peeling serve pra... O peeling de diamante, na verdade, ele tem vários benefícios que ele te traz. Ele acelera a produção de colágeno, porque ele retira todas as suas células mortas. Ele ameniza mancha. Ele também ameniza sequestras de acne. E, sei lá, acho que depois a gente vai associar ao ácido, né, no final. Tudo bem? Tudo bem. Esse aí é um creminho. Esse aí é um creminho após o peeling? Isso. Esse é um remoliente que vai ajudar a amolecer os cravinhos. E você vai ficar no seu alcool, 10 minutos. E no ozônio. Pra depois eles trairam. Colocar o putão no seu rosto. Essa é a parte mais gostosa. Depois vem a tortura. É, a gente relaxa. Depois vem a dor. Parece trollagem. Não, é por um bom resultado. Você molha com a aguinha. E isso. Aí eu vou ficar no vapor, gente. Então eu vou ter que tirar a câmera e virar pro lado, porque senão a lente... A lente vai ficar toda molhada. Tá. Agora chegou a hora da tortura. Após o vapor, gente. Ah, ela tirou uma foto. Eu coloco a foto antes. É porque eu fico medo da lente. Então agora chegou a hora de sentir as dores. Tati, explica pra gente porque que é importante fazer limpeza de pele. Muita gente, né, desleite. É uma coisa simples de fazer. Uma clínica estética, ela é assim. A limpeza de pele é importante pra limpar a pele, hidratar a pele, esfoliar a pele, revitalizar. A limpeza de pele, ela também serve como um tratamento rejuvenescedor. Porque a gente estimula a produção de células novas. Então se puder fazer a cada 45 dias, 60 dias, dependendo do tipo de cada pele. Eu fui uma pessoa que deixava, tipo, 3 anos sem fazer. E os cravos, acho que faziam criação, né, não é isso? Porque você deixa os cravos lá, né, depois que aquela virou cisto. Ó, aqui tem uma que eu vou abrir uma agulhinha descartável e vou furar a pontinha, tá? Pra ela sair mais fácil, tá bom? É um cravo. É uma delínea. Eu sempre prefiro pão. É essa dorzinha do meu caminamento? Ou não? Mais fácil. Ai, o microagulhamento você vai sentir diferente. Porque é um roller, né, com várias agulhinhas. Tem uns cravinhos, hein? Mas o meu nariz que dá. E aqui, e aqui, é verdade. Tem muita. Tem um pouquinho, então... Esse negócio de... É ótimo. Como é que chama? Do... A alta frequência? É, ele já meio que amedicina. Eu sinto minha pele bem mais lisinha, assim, quando fica... Chegando de cravos. Você passa a mão, assim, no nariz, gente. Tipo, mas eu não sei, tinha aquelas bolinhas. Dos caras, mas eu não sei tudo já. Então, esse daí é... Agora eu tô passando uma máscara, que ela tem pisa azul, que é calmante. Pra depois a gente entrar com o peeling. Ela também hidrata. Esse fica quantos minutinhos? Dez minutos. Aí ele tira com... Isso, tira com água. A gente vai finalizar com um produto que se chama gel peel. Então, nele eu tenho ácido córgico, que é pra rejuvenescer. Tenho ácido mandélico, que é pra clarear. Entre outros, né? Que ajudam a cicatrização e ajuda também a conter a sua acne. Amanhã você já vai ver. Sua pele vai estar bem melhor. E assim, acho que tem muita gente que tem dúvida. Quando você tá limpeza de pele, a restrição de uso de maquiagem por alguns dias... Ou não. Pode usar no dia seguinte. É bom que no mesmo dia... Isso, no dia seguinte. Pode? Pode sim. Claro. Usar maquiagem com o fio solar. É, tem que passar. Agora, o produto que a gente vai passar em você, você vai ficar com ele quatro horas. Tá? E aí depois você vai lavar, remover e vai passar o fio. Ah, deixa eu falar pra vocês, pessoal. Ela disse que protetor solar também dentro de casa, muito importante, porque a luz do computador e até mesmo essa luz da nossa casa pode manchar a nossa pele. Sim. E eu não sabia disso. Eu não usava em casa. E eu fico direto trabalhando com vocês pelo computador. E é de tarde, três em três horas. É por isso que as minhas anchinhas não saem. Pode ser. E agora eles são os probos do lado, é ação deles? É, isso. É um gel... Gelpilin. Isso. E esse faz o que a ação dele? O gelpilin? O gelpilin, ele vai secar a sua acne, conter a oleosidade da sua pele. Ele arde um pouquinho depois, né? Nada fora do condom. E é esse que eu vou ter que ficar com quatro horas. Quatro horas. Depois eu lavo e passo o protetor. Por favor. Ele vai secar e vai repuxar, como se fosse tensor. O cheiro dele é o corte. Vou esperar ele secar um pouquinho, pra você poder levantar. Bom, pessoal, eu vou despedir de vocês aqui mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E no próximo mês, talvez, acho que no finalzinho do mês de agosto, eu vou marcar com ela o micro agulhamento, pra finalmente tirar. E talvez seja mais sessões ainda, porque eu mesmo vou mandar. Então é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!